Mami, então quer dizer que o Baby Robby tá correndo atrás da gente? É isso que eu entendi, menina? Tá, porque ele quer colocar todo mundo em cápsula. Ele tá agora achando que ele é fera da marreta. Ah, então esse aqui é o plano dele, mami. É colocar todos os menininhos dentro de uma cápsula e depois fazer a gente entrar num portal, mami. Isso, Lu, cadê você? Menina, que loucura. Já foi pegar? Olha, mami, eu acabei de entrar aqui, tô atrás de você. Pelo que eu entendi, então, a gente tem que pegar várias chaves e abrir várias portas. É como se fosse a Pig, né, mami? É isso, eu acho, Lulu, eu acho. Mas eu sinto que essa tela aqui se parece, sabe com aquele jogo Color or Die? Ah, e é verdade, é do palitão? É, não parece, mami? Parece, mas agora é um bebezão. Um bebezão. Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Tá preparada pra fugir do bebezão, mami? É, eu tô, tô tentando, Lulu, tô preparada, nunca tô. Olha, eu nasci preparada. É mesmo, né? Mami, olha só, aqui tem a porta verde. Então, aí, na hora que os miguinhos pisam no balão, ele some. Some, Lulu, e aqui tem a porta vermelha. Mas e aí, mami, como é que vai? Eu acho. Porque se vão dois miguinhos, já era. Ai, eu tô sincronizada com uma miguinha. Uhul. Ah, a gente tem que chegar na porta azul, né, mami? Isso, aqui eu não sei. Mami, é mais difícil do que parece, menina. Vem, vem, vem. Daí, abre aqui a porta azul. E aí, ele vai estar aqui, mami? Não tá, Lulu, não parece estar. Não parece estar. E a gente tem que pegar 15 doces até o final. Será que a gente vai conseguir? Eu já peguei dois, e você, Lulu? Eu peguei dois também. Tem mais alguma coisa nessa sala de brinquedos? É, eu tô dando uma procurada aqui, mas parece que não tem nada. Mas a gente pegou uma chave. Então, a gente pegou essa crowbar, né? Certo. Aí agora, a gente vai pra próxima. Aqui, provavelmente, vai usar a crowbar, né, mami? Tá bom. Eu acho que sim. E cheguei. Ah, tem que passar nesse tipo portal branco aqui, mami. Bora, Lulu. Bora lá, menina. Ah, tá. A gente, na verdade, não é ele que quer fazer a gente entrar no portal. A gente tem que entrar no portal, mami. Entendi, Lulu. Eu acho que agora a gente podia ir pra esse lado. Eu acho que depois que a gente tiver esses 15 doces... Ah, ele se tá vindo atrás da gente. Depois que a gente tiver esses 15 doces, a gente vai poder abrir esse portal, mami. Entendi, Lulu. Conseguimos fugir dele. E pegamos... Só que agora tem que tomar todo o cuidado pra sair, porque a gente não sabe onde ele tá. Sabia que eu acho que você perde tudo se ele te pega, mami? Tem que voltar tudo. Eu acho que tem que voltar tudo. Ah, ele tá aí, ele tá aí. Nossa, onde tá? Gente, olha como ele é doido. Para, menina. Ele vai olhar aqui pra dentro. Cuidado. Onde a gente tem que ir, então, mami? Fica lá, menina. Eu vou... Ah, eu vou... Ah, eu não sei onde a gente tem que ir nessa chave. Ah, tá. Eu já sei onde a gente tem que ir, mami. Lá na porta azul, mami. Vai tá trevendo. Não, na porta azul. Ah, eu tô vou entrar de novo aqui. Aonde? Aqui, ó. Ah, não sei também onde eu tô indo. Eu só tô indo, galera. Nossa, que sala é essa, gente, que não cura. Eu não sei, mas eu sinto que a gente não tá livre dele. É, eu também sinto que não. A qualquer... Ai, eu achei a porta vermelha. Sério? É bem, tipo, do lado da escadinha, assim, mami. É perto, é perto. Vai pra lá que você vai achar, mami. Quer que eu te leve pra lá? Aqui, ó. Cadê você? Aqui, 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 ó. Tá, tô indo. Vem pra cá, vem pra cá. Bora, bora lá. Eu tô sentindo que a gente vai escapar. Até rimou, viu? Como eu sou boa de rima. Já entrou no portal? Já entrei. E eu já tô vendo um cubinho verde. O que será que significa? Aqui vai ter um cubo e tem também uma pirâmide. Ah, você tem que colocar eles no lugar. Pronto, aqui tá a pirâmide, Lulu. Não, é um pra cada, mami. É uma pirâmide pra mim, uma pra você, uma pra outra miglinha. Entendeu, mami? Entendi. Tem um miglinho preso. É o cabelo de bacon. Ô, coitadinho do cabelo de bacon, gente. Ficou preso ali. Será que tá lá em cima a outra, mami? Eu tô achando porque eu não tô vendo mais nada brilhando aqui embaixo. É, aqui embaixo. Ô, tô vendo ali em cima, mami. A bolinha azul. 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 Hum, eu acho que a gente tem que pegar antes de sair daqui, né, mami? Ah, com certeza. Porque, ó, você tá vendo que ali em cima tem três negocinhos acertos? Não, não, aqui é outra sala, mami. Ali é outra sala. Abriu, abriu. Abriu ali em cima? Abriu, não. Ah, tá, mami. Uhul, bora lá, então. Olha, eu acho que esse bebê hobby não será páreo para nós, mami. Porque eu acho que a gente vai ser muito profissional e não vai deixar ele pegar a gente. Eu também acho, Lua. Eu estou sentindo boas vibrações. Eu estou sentindo bem por enquanto, mas eu vou contar ou cantar a vitória. É, eu também não vou cantar a vitória antes da hora. Eu só vi que eu peguei uma chave verde e uma poção vermelha, mami. Isso, eu também, mas não sei para que serve. A poção vermelha é para salvar os menilhinhos que estão presos, que ele prendeu, mami. Entendeu? Salvar já? É, eu acho, né? E até você se abandonou? Eu entrei, mami. Para onde virar? Entrei lá na sala. Na sala? Não, eu entrei na jaula, daí depois eu passei para o portal. Menino meu não abriu portal nenhum. Como assim? Abriu sim, tem que ter aberto. Gente, ah, tá. Tá, e eu vejo aqui, o que eu vejo? Não vejo nada. Bobeira! Ai, tem um coelhinho aqui. Bom, a gente tem que achar o verde agora. É, a porta verde. Onde está a porta verde. Onde está a porta verde? E onde a gente usa essa poção? Pois é. Né, mami? Olha, eu acho que eu vou tentar fazer aquele caminho. Ah, não vai tentar nenhum caminho, não. Não foi, você foi pegar. Queira o bebezão embora. Tchau, bebezão. Mami, é o mesmo bebezão para mim e para você, não é? Ai, agora tem mais um bebê se arrastando ali. Como assim, gente? Como assim? Ai, mami, é um mini bebê. Gente, que loucura. Tá, mas calma. Foco em achar a porta verde, mami. Foco em achar a porta verde. Que eu estou sentindo que... Olha, ficou tudo verde aqui dentro. Será que isso é um sinal? Será que é um sinal? Talvez sim. Ai, será que é onde tem porta ou tem parede verde a porta vai estar? Ah, é uma boa pergunta, hein, mami? Eu estou andando em direção a uma parede verde. Então, vamos ver. Se a porta verde estiver aqui, já sabe, né? Hum, a miglinha veio correndo. Miglinha, por que você veio correndo? O que isso significa? Significa que ele está aí? Mami, não é isso, tá? Não, não é. Não, não é isso, né? Não, não é isso. Não, não é isso. Ainda não? Como assim? Ainda não, mami? Sai por aí. Eu estou no buraco de rato. Fica aí, então. Fica aí, então. Foge dele. Ai, eu estou ficando nervosa, gente. Que isso? Mais um doce. Sabe o que eu queria? Ai, é um bebêzinho, um mini bebêzinho que está pegando atrás de mim, mami. Eu queria entrar naquela primeira porta que a gente estava. Porque ela tinha a chave. É. Onde é aquela menina? Tá, eu vou procurar ela, mami. Vou procurar aquela porta, então. Tem outra saída aqui, gente? Tem uma outra saída aqui. Tá bom. Vou procurar aquela porta azul, então. E aí... Será que é lá, então, mami? Ah, não estou achando que é. Eu vim para um lugar que eu nunca vim. Sério? Acabei de vir para um lugar que eu nunca tinha vindo antes. Porque eu acabei de achar um doce aqui. E, inclusive, eu estou com sete doces, mami. Sete? Sete, mami. Ainda não é possível. Quando você tem sete, eu só tenho quatro. É porque eu estou explorando o mapa, mami. Você tem que andar mais pelo mapa. Aí você vai achar mais doces. Eu tenho medo do bebezão. Se ele te pegar, mami, aí... Já era, né? É, já era, mas tudo bem, eu acho. Tá bom, eu vou procurar... Calma, eu vou procurar a porta azul. Né, mami? Quer para eu procurar? Não, a verde, menina. Não, mas a azul foi a primeira que a gente entrou. E lembra que lá tinha como se fossem uns cadeados? Lembro. Tinha outras portas lá? Tinha, eu lembro que tinha uma vermelha e tinha uma verde. Ah, então eu entrei lá, mami. Eu estou lá. Vamos ver se agora é, galera. O que é isso? Ai, essa sala está meio... Olha só, mami, parece que é a porta verde mesmo. Abri a porta verde e é lá, mami, é lá. Vai para lá que você vai conseguir. E aí eu peguei uma marreta. Ferra da marreta. Será que eu tenho que quebrar isso aqui? O que será que eu tenho que quebrar com essa marreta? Eu estou perdida na mapa. Eu percebi, está até quietinha. Ih, coitadinha. Tentando se achar, mami. Eu vou pôr aqui essa senha. Que senha, mami? Ah! Não, não é. Não deu certo. Mas ele mostra o sentido, o que é? Mas eu sei. Se é sentido horário, se é sentido anti-horário. Eu não fiz, menina. Ah, tá. Tá bom. Eu estou olhando a porta azul. Alguém me acha a porta azul. Ó, mami, eu achei mais uma porta aqui, ó. Eu achei uma engrenagem, uma bala. Gente, a Luca vai passar, vai acabar rápido. Eu não sei se eu vou acabar rápido. Eu achei umas coisas aqui, mas eu não sei se é isso. Ai, gente. Eu estou com uma poção azul. Uma poção vermelha. Ui, e uma engrenagem que eu peguei agora, mami. Tá, eu achei uma porta branca, que por acaso agora não funciona pra nada, né? Mas daqui a pouco pode servir, gente. É, daqui a pouco vai ser útil pra alguma coisa, mami. Ai, gente. Mas e agora? O que a gente faz, mami? Lu, e eu que estou bem pra trás de você. Mami, eu estou com nove doces. Você está muito esperta, Lulu. Você viu, menina? Ah! Você tem que ir na porta azul. Vai na porta azul, mami. Se você for na porta azul, você vai conseguir achar a engrenagem que eu achei. E aí ele mostra onde é pra colocar, mami. Entendeu? 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 Ah! E o bebê está vindo aqui também. É, onde tem um lugar pra gente passar, tem o bebê. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas eu sinto que a gente vai conseguir, hein? Será que a gente vai conseguir de primeira? Será? Não sei. Eu não lembro mais onde é a porta azul, ó. Mas eu acho que eu peguei a chave aqui. Gente! Tem um portal aqui no meio. Place! Corri aqui! Gente! Nunca vim aqui antes! Vai, mami! Olha isso aqui que loucura! Ai! O bebêzão está vindo atrás de mim, mami! Corre! Você pode me ajudar a achar a porta azul? A porta azul! Posso te ajudar, mas peraí, mami! Peguei dois docinhos. Ai, meu Deus! E peguei também uma poção, mami! Então o Luca está poderosa, gente! Você viu? Você viu? Achei a porta azul, tá? Agora eu vou... Isso, mami! Boa! Esse bebezinho aqui não faz nada, mami? Ah! Faz sim, faz sim, faz sim, faz sim! Achei que ele não fazia nada, mas ele faz sim! E onde que é esse mecanismo que ele fala pra gente usar? Você viu? Não sei, Luca! Não sei qual é ainda o mecanismo. Mecanismo? Mas sabe onde aparecia pra mim esse negocinho de mecanismo? Hã? Na porta vermelha! Naquelas celas que tinham... Nossa, mas não tem doce aqui, gente! Não tem doce, gente! Não tem doce aqui! Isso! Eu só tô com cinco, Luca! Eu tô com onze, mami! Ah, eu peguei só a marreta, Lulu! Aí, mas tá certo! É a marreta mesmo, mami! Com a marreta você vai conseguir abrir ali uma parte! Ah, será que é aqui o mecanismo? Será que é aqui? Será que é aqui? Ah, apertei um botão! Ficou verde! Cheiro, cheiro, cheiro! Morri! Morri, mami! Ah, Lulu! Não, não é possível! Perdi tudo? Não, não é possível! Perdi tudo, será? Dica que não! Eu perdi tudo, mami! Não sei se não! Mas eu vou ter que abrir todas as portas de novo! Quê, 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 quê! Nossa, mami! Eu sou muito noob! Mas... Mas... Ainda tenho mais chances! Pelo menos o doce não morreu, né, mami? Pois é, agora tem que abrir todas as portas! Mas como a gente já sabe o caminho, eu acho que fica um pouquinho mais fácil, né? Agora! Ah, gente! Realmente a porta fecha? Ah, ela fecha mesmo! Ah, tudo bem, tudo bem! Eu vou conseguir de novo! Porque as pessoas não falam que na segunda tentativa sempre dá mais certo, mami? É verdade! Então... Porque você já sabe o caminho, a primeira é só uma tentativa, a segunda é o acerto! É, exatamente! Na primeira, uma tentativa e na segunda já é o acerto, mami! E você descobriu pra quem quiser, a marretinha? Sim, mami! Ele mostra pra gente que lá no final, você... Ali, ó! Também tem que estar circuladinho ali? Você tem que ir lá, usar a marreta e bater naquilo lá, mami! Ai, você vai quebrar uma parede e aí você vai descobrir! Ai, ele... Estou bem atrás de mim! Mami, mas ele corre muito! Ele corre, ele ingatinha rápido! Nossa! E aí tem esse amiguinho dele aqui, ó, que é terrível. Ai, ele me pegou de novo. Ai, Lulu, que ele te engoliu? De novo, mami. Eu nunca vi uma pessoa mais noob que eu. Eu, né? Mas você não morreu nenhuma vez ainda. Mas eu tô leda, né? Ah, mami, o mais importante... Tocou com sete docinhos, né, gente? É, eu tô com onze. Mas eu me arrisquei. Me arrisquei, me arrisquei bastante. Mas agora é o acerto. Não, foi assim, mami. Primeiro foi o rascunho, entendeu? Entendeu. Aí depois foi a tentativa. Aí agora é o acerto mesmo. Tá, eu tenho três poções. O que faço agora? É, eu também tinha pego essas três poções. Eu só não sabia como usá-las. Agora tem uma engrenagem. É, e essa engrenagem eu também não sabia como usar. Tá bom. Vou descobrir e já te faço. Descobre que assim que você descobrir, eu já vou ter conseguido pegar de novo, mami. Porque eu tô confiante hoje. Tô confiante, tô confiante. O buraco de rato. Entra no buraquinho de rato e foge dele. Ah. Ah. Tem outra porta azul aqui. Eu não entrei nessa porta azul, né? Ou entrei? Ah, entrei, entrei. Entrei nessa porta azul, sim. Onde usa crowbar mesmo? Que eu já me esqueci. Minha menina abriu o portal mesmo aqui no meio. É, mas ele só abre esse portal depois que você já tem uns 15 doces. Cuidado aqui. Se ele te pegar, já era, mami. Se ele te pegar, já era. Coitada. Você foi eu, 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 eu. Você foi agulhida, mami? Eu fui. Gente, achei esse jogo mais difícil do que parece, realmente, hein, mami. O bebezão tá mais difícil que o palitão. Tá. Olha essa aí, Luluca. Vamos tentar, vamos tentar. 3, 9, 5. 3, 9, 5. Ai, que... Uou, 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 uou. Abre, abriu, abriu. Ah, tá. Provavelmente é aqui que você coloca as poções, mami, depois que você pega. A engrenagem. A engrenagem. A engrenagem. Mami, eu acho que, então, a gente tem que ir lá pegar as poções, pegar as engrenagens, porque a gente já sabe o que fazer com elas, mami. Com certeza, Luluca. Bora lá, então, mami. Bora lá. Se vocês quiserem que a gente pegue essas engrenagens e fuja desse bebê hobby doido, deixem muitos likes e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, se vocês ainda não forem inscritos. Um super beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Fui. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL